Eu gostaria de chamar aqui ao palco meus colegas no mercado de ações, que eu conheço todos há muito tempo. Em primeiro lugar, quero, em nome do BTG Pactual, agradecer a toda a plateia que está aqui com a gente hoje e aos nossos convidados. Então, em ordem alfabética, eu queria chamar o André Caldas, o Bruno Garcia, Duda Rocha e Laércio Henrique. Bom, hoje estamos aqui com quatro craques, gestores super experientes no mercado de ação brasileiro. Começando pelo Caldas, ele é fundador, CIO e gestor de renda variável da Clave Capital. Ele foi gestor da Itaú Asset por mais de oito anos, tendo também passado pelo Credit Suisse, Ambev e Banco Garantia. Na sequência da ordem alfabética, Bruno Garcia, ele atua há mais de 20 anos na gestão de fundos de ações também. Ele é CIO e sócio fundador da Truxt Investimentos. É gestora focada em estratégias de ações e multimercados. O Bruno começou sua carreira no Opportunity. Na sequência, o Duda Rocha, ele é sócio fundador, Red CIO da gestão de recursos da Ucam. Ele começou sua carreira no Banco Pactual. Ele passou pelas áreas de vendas, análise de ações, risco, tesourarias e Portfólio Manager no Pactual e foi gestor de renda variável no BS e na Plural. E Laércio, meu colega, sócio gestor de fundo de equities do BTG Asset. O Laércio começou no banco em 2003, no back-office, passou por Research, Saleside, foi da mesa proprietária de renda variável do banco e desde 2010 está na Asset, no nosso Asset. E vamos começar nosso painel. Queria começar com Estados Unidos. Estados Unidos tem ditado o comportamento do mercado. A gente viu um grande estresse nas taxas de juros no segundo semestre do ano passado. Outubro foi um mês bem desafiador para os mercados e as taxas voltaram bastante em novembro e dezembro, seguido de rali do mercado. Em janeiro, a gente teve aí um sacolejo. Essa semana, discurso mais rockers de alguns dirigentes do Fred, ISM de serviço lá fora foi também acima, não ajudou. A verdade é que a gente está vendo lá fora a simetria entre inflação e atividade. A inflação não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, e aqui também está muito comportada, e a atividade continua forte por lá. Então, eu queria saber de vocês. Muito se fala sobre corte de juros lá fora. Quando? Março, maio, isso é relevante ou não é mais relevante para o preço dos ativos? Caldas, queria ouvir você. Obrigado, primeiro, por estar aqui. É uma honra estar com vocês, com os colegas que a gente há tanto tempo convive e respeita. Então, vamos lá. Eu acho que você colocou de uma forma bastante precisa o que aconteceu no ano passado. No ano passado, a gente viu um downgrade dos Estados Unidos. Ali, a partir do meio do ano, um nervosismo grande nas taxas. A gente olhou, até no outubro, a Treasury, cinco anos ou dez anos, batendo 5%. E foi um ano muito difícil, como a gente pode observar, porque começou um ano achando que as taxas iriam ser cortadas, a inflação reagiria de uma forma decente, e a discussão era se haveria um hard lending ou não. O hard lending não aconteceu, a inflação cedeu mais devagar e os dados de emprego seguiram muito fortes. E aí, o que acabou acontecendo, que deu um alívio para o mercado, é como se houvesse uma capitulação em novembro, do próprio Paulo colocando que os juros já estavam muito fortes por muito tempo, e mesmo nessa dinâmica de inflação com queda, aí sim começando a aparecer, mas com os dados de emprego muito fortes, eles não seriam suficientes para evitar uma trajetória de afrouxamento monetário. É claro, houve outubro, novembro e dezembro, até pelo posicionamento do mercado, muita euforia nessa dinâmica, e em janeiro a gente começou a digerir um pouco melhor esse movimento, essa discussão no começo do ano, a gente estava olhando, a probabilidade de ele cortar em março na tela era 80%, e assim, na verdade, agora virou, estava 35% na semana passada. Para a gente, o mais importante, não é tanto se é março, abril ou maio, mas é a questão de termos algo que não haja uma recessão fortíssima nos Estados Unidos e haja um movimento coordenado que permita o afrouxamento monetário. essas condições ainda parece que estão colocadas, estão em place, estão lá. A questão do março ficou menos provável. Esse dado de emprego que veio semana passada jogou um pouco de água fria na galera, no pessoal, mas para a gente de Bolsa, para a economia e para a aversão a risco que estava batendo os raios, é muito mais importante a gente ter uma convicção de que não vai haver uma desaceleração brutal nos Estados Unidos e com o movimento de afrouxamento monetário, que ainda é o nosso cenário base. Então, acho que saiu muito de março, mas a gente continua confiante que, num primeiro semestre, a gente vai começar a ter esse afrouxamento. Está perfeito. Duda, queria pedir para você complementar sobre esse assunto. Está. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar falando aqui no evento da BTG. Também é uma honra com a Fabiana, com meus colegas aqui. Indo ao ponto, eu acho que, dado o cenário externo, até inclusive ontem teve um painel macro e a Ocam comuta com a mesma opinião, o cenário lá fora é muito bom para investimento em ações. Eu só não vou dizer que é ótimo, que quando fica ótimo, aí todo mundo já está comprado, tem até um técnico no ambiente próximo de realização, mas é muito bom. A Fabiana, inclusive, chamou a atenção que a gente está tendo até um pouco um conundro de uma inflação em queda com uma atividade alta. A discussão era se você ia ter uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, a discussão é se você vai ter um soft landing ou um no landing. Então, é um cenário muito próspero. E cenário externo, em geral, também foi chamado a atenção de China, mas, por enquanto, China está sendo um fator de deflator de custos, que também é muito bom. Então, num cenário para 2024, os riscos estão sempre presentes. Eu acho que o Shadow Bank é um risco sempre presente em China, mas é muito bom. Então, pegando o mundo, a Europa ainda tem um crescimento um pouco menor, eu diria que menos empresas alfa. A China passou por uma grande realização, inclusive, acho que atrapalhou o Brasil, em termos de valuation, porque ela também é vista como mercado emergente, nos índices de mercados emergentes. está barato, tem empresas com vontade de tecnologia, mas ainda não está clara o quanto vai ser a sua desaceleração e o quanto que ainda é intervenção na economia. Então, assim, eu acho que os Estados Unidos se destacam muito dentro do cenário de investimento, até porque o grande tema do momento, que nós também entendemos que é o grande tema para investimento, é a tecnologia. E eu acho, a gente tem um desvio de percepção, que a tecnologia ficará presente como investimento por mais tempo esse tema de inteligência artificial, por mais um, mais dois, acho que não vai ter nenhuma desaceleração em 2025. E eu acho que as pessoas subestimam, porque você pega empresas líderes como Microsoft, como Meta, como NVIDIA, que estão se apresentando com uma vantagem tecnológica global, elas não só estão aumentando as receitas e aumentando a sua vantagem competitiva, como estão reduzindo o seu custo. Isso é quase inédito. Essas empresas crescendo mais que 15... Mesmo a Microsoft, que é a maior empresa do mundo, cresceu a receita mais que 15%, mas seu lucro operacional mais de 33%. A sua geração de caixa mais de 40%. Então, ela acontece que, e o guidance dela, com um crescimento enorme, todos fazendo um capex enorme para a tecnologia, o guidance dela para 2024, é expansão de margem operacional de 200 BIPs. Então, ela está... Essas empresas estão a múltiplos, não são múltiplos baixos, mas são níveis de múltiplo histórico. Uma Microsoft perto de 35 vezes, uma Facebook perto de 25 vezes, uma NVIDIA perto de 25 vezes, mas uma história de um crescimento brutal e ainda fazendo lay-offs. Ou seja, há áreas nessas empresas que têm centenas de pessoas e estão passando a ter dezenas de pessoas por conta da inteligência artificial. Então, acho que é algo único, algo transformacional. Então, você... Raras vezes em que você vê um tema macro muito forte, como foi falado, uma atividade surpreendendo para cima, uma inflação surpreendendo para baixo, e uma história micro tão potente quanto tecnologia agora. Essa vai ser até um ponto que a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe, Dudá. Bom, eu quero passar para o Brasil. Obrigada. Quero passar para o Brasil. A gente tem aqui PIB para cima. Os últimos três anos, todos os economistas erraram com relação ao PIB aqui. sempre foi maior do que a gente esperava. Muito também, talvez, Duda, por conta disso, que você falou, tecnologia e tudo mais. Esse ano, o Roberto Campos falou recentemente que pode ser dois. O Focus ainda está em 1,7% de crescimento para 24. E inflação sob controle aqui também. A gente tem o superávit comercial recorde nos últimos dois anos, e esse ano também deve ser muito bom. E Selic de um dígito no final do ano, de acordo com o Focus, e podendo chegar em 8% em 2025, de acordo com as projeções. Resumindo, a bolsa está barata? Laércio, eu queria começar com você. Alô? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Acho que a resposta, Fabi, é sim. E parte dessa resposta, sim, a gente tem que contextualizar onde estamos no ciclo, de onde a gente veio e aonde a gente se encontra, encaixar um pouco o cenário macroexterno que o Duda comentou. Mas, olhando na parte local, acho que a gente passou por uma tempestade perfeita. Se você olhar os últimos três anos, pós-Covid, o que aconteceu na indústria de ações brasileiras, foi realmente um desastre. A gente veio de um ritmo de resgate líquido na indústria de fundos de ações, em 2022, da ordem de 60, 65 bilhões de reais. Em 2023, esse resgate continuou, da ordem de 40 bilhões de reais. Então, a gente teve um total de resgate em dois anos, mais 100 bi. Isso, quando você olha em contexto de estoque da indústria, que é uma indústria que tem um EOM, mais ou menos, de 600 bilhões de reais, a gente está falando de quase 20% de destruição, de valor, de redução de recursos administrados dentro desse bolso. E tinha um aspirador ligado, que é o aspirador do juros. A gente saiu nos juros de 2% em 2021 para 13,75, que realmente tirou muita liquidez do sistema, explicou parte desse shift de alocação de portfólio para a renda fixa. Mas, aqui no Brasil, a gente teve ainda um efeito potencializador dessa migração, que foram os incentivados. Esses produtos incentivados, esses produtos de renda fixa incentivados, fez uma dinâmica perversa na nossa indústria. Para vocês terem uma ideia, eu acho que muitos de vocês acompanham mais o estoque de LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, estava em torno de 300 bilhões de reais por cinco anos, até 2021, mais ou menos estável. E esse negócio mais que triplicou em dois anos e meio. Então, o estoque de CRI, CRA, LCI, SCA, está mais ou menos por volta de um trilhão de reais. E não tem como competir. Acho que todos vocês aqui receberam os assessores para alocar em uma debêntura incentivada, em um produto incentivado, pagando o CDI+, sem taxação. Então, é quase uma dinâmica muito perversa para a nossa indústria. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso fez com que nossa vida se tornasse muito difícil. Acho que todo mundo aqui que é fundamentalista, gosta de avaliar boas empresas, olhar o horizonte médio e longo prazo, no final estava muito preocupado com o seu negócio, olhando as empresas com um horizonte muito mais curto, olhando triatria na guerrilha para sobreviver. Aqui são boas casas que conseguiram atravessar esse grande tormento, esse grande tsunami da indústria, mas tem muitas assas que ficaram pelo caminho. Essa aqui é a verdade. Mas o lado positivo, eu vejo o copo cheio olhando para frente, onde estamos no ciclo, é que os juros começaram a cair. E não só no Brasil, é um fenômeno global, acho que o Duda colocou muito bem, o cenário externo é benigno, a gente tem uma inflação cadente, se você olhar o CPI core americano, já está rodando em dois, o FED está decidindo quando cair, mas não ser, ele vai cair. Aqui a gente continua em queda, isso traz um ambiente para risco muito propício. E com essa normalização dessas arbitragens, dos créditos incentivados, que foi muito bem atacada pelo Banco Central brasileiro, eu acho que isso traz uma janela de oportunidade, olhando um, dois, três anos à frente, para a nossa indústria muito positiva. Então, eu acho que a gente está no início de um grande ciclo de investimento para ativos de risco. A Bolsa está muito barata, sim. Eu acho que quem ficar de fora vai se arrepender. Você vê, o ano passado foi um grande exemplo. Você timing a Bolsa é muito difícil, a Bolsa ficou praticamente de lado, o Ibovespa, de janeiro até outubro, em dois meses ela praticamente fez todo o rali. E só pegou quem estava investindo, só pegou quem estava na dor. E aí, o que a gente tem feito, Fabio, é realmente se permitir, nesse cenário mais benigno de risco, alongar um pouco o horizonte de investimento. Sair dessa guerrilha, olhar o TRI, olhar o curto prazo, e tentar se permitir de fazer o que a gente gosta de fazer, escolher boas empresas, olhar dois anos à frente, ver onde tem a simetria, e a gente está enxergando muito a simetria, muito bom negócio para investir. A gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou querer saber, eu quero ideias de cada um de vocês, em termos de papéis. Bruno, pegando esse gancho do Laércio, de que a Bolsa está barata, de que ativos de risco tendem a auto-performar em momentos de queda de taxa de juros, tem um estudo do Cadu Siqueira, que está disponível para todos vocês, sobre o nosso time de estratégia, falando que nos dois últimos ciclos de afrouxamento monetário, de julho de 2019 até a pandemia, e de outubro de 2016 até março de 2018, quais foram os setores que andaram? Então, 2019, o que andou? Real Estate, Consumer, Utilities e Industrials. E já no ciclo de 2016 a 2018, a gente tinha commodities num preço subindo. Então, os preços de commodities estavam para cima e acabou que os best performers foram Basic Materials, Petro e Financials. Mas todos os setores foram melhor que a Selix. Acho que é um ponto importante aqui para a nossa plateia. Bruno, juntando tudo isso, Valuation, Commodities e China. Em quem investir setorialmente nesse momento de queda de taxa de juros? Bom, eu vou tentar pegar o pano de fundo top-down e vou tentar pegar a pergunta inicial e começar a parte dela. Então, essa discussão de se a Bolsa está barata ou não é uma discussão longa e tem várias vertentes. Se você tentar entrar pela parte do PL, que são os múltiplos atuais, a gente está mais ou menos um de o padrão abaixo da média histórica. Ok, é menos barato. Se pegar a relação do Brasil com mercados emergentes, também temos mais ou menos um de o padrão da média histórica e com os mercados envolvidos também. Então, é como se a Bolsa tivesse um de o padrão da média histórica, mas isso diz pouco. Quando você olha para a passada, a Bolsa vem estado abaixo da média histórica há um bom tempo. E vem sendo um velho trap. O que é um velho trap? É o barato que fica caro, sempre. Quer dizer, basicamente, porque a gente passou, ao longo dos últimos anos, por um processo importante de revisões de lucro para baixo. E eu acho que esse é o fato principal que está mudando agora. Eu acho que, a partir do segundo trimestre do ano passado, terceiro trimestre, a gente começou a ver um ponto de inflexão no mercado. Os lucros começaram a melhorar. As empresas passaram pelo pior, fizeram o devido de casa, fizeram ajustes, se adaptaram a um cenário um pouco mais difícil. E um PIB melhor no Brasil, um ambiente internacional melhor, um processo deflacionário acontecendo de forma importante, a renda crescendo das pessoas, fez com que o mercado, ao olhar para frente, ao olhar para 2023, em especial 2024, começassem a projetar lucros crescentes. E eu acho que isso é muito importante para a gente. Como o Duda falou, quando a gente pega o mercado americano, por exemplo, é impressionante. O trabalho do gestor no mercado americano é muito mais fácil. Eles trabalham com o vento a favor. As empresas crescem em lucro, crescem e se desenvolvem, têm a tecnologia. São as empresas alfas do mundo. Aqui no Brasil, a gente jogou muito tempo com o vento contra. Jogou muito tempo com as empresas, revisando o lucro para baixo. E é um trabalho muito ingrato do gestor de procurar aquelas que estavam conseguindo crescer em um ambiente onde ninguém crescia. Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que fazer é que o Brasil está barato, desde que esse cenário seja verdade e que a gente tenha passado por um ponto de inflexão de lucros. Um outro ponto que é importante fazer também, o Brasil é um pedaço pequeno do mundo. O Brasil representa mais ou menos 0,4% das ações mundiais. Então, se tiver uma crise externa muito grande, seja porque os Estados Unidos acelerou, seja porque teve uma crise na China muito grave, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, eu estou um pouco preocupado com a China, eu acho que a gente vai acabar sendo arrastado para baixo, mesmo estando barato. Tem a questão que o Lércio falou, que eu acho que é superimportante das incentivadas, esse estoque de um tri, se você incluir fundos imobiliários, fundos agrícolas e outros ativos, chega quase um trilhão e meio, então, foi um aspirador muito importante. Aliás, o grande aspirador de pó mundial foram as ações americanas, as Big Seven, as Magnifican Seven. Elas drenaram a liquidez do mundo para lá, e no Brasil a gente teve o nosso aspirador, que foram as incentivadas também. E, por fim, a queda de juros é superimportante para a Bolsa, não só porque melhora o resultado financeiro das empresas, mas melhora o custo de oportunidade das pessoas, isso associado às incentividades ajuda muito. E, por fim, a posição técnica, eu acho que a posição técnica no investidor local está muito baixa. Então, quando eu pego esse cenário, externo melhor, múltiplos baratos, lucros passando por um ponto de inflexão, sendo revisado para cima, posição técnica boa e juros caindo, dá um conforto que 2024 deve ser um ano melhor para a Bolsa. E aí, pensando quais são os riscos para que esse cenário não se maritalize, quais são os riscos para a gente ser um velho trap pelo terceiro ano seguido, quer dizer, a boa parte das ações. Uma desaceleração mais forte no mercado americano ou uma crise maior na China? E eu tenho particularmente medo em relação a essa questão chinesa, foi o tema que você pediu para eu comentar um pouquinho melhor. Exatamente. Ontem a gente viu o Bill Ackman aqui no painel, preocupado com China, já tem um tempo que ele está preocupado com China, e China, por conta de commodities e tudo mais, é muito relevante para o Brasil especificamente. Perfeito. Não só para o crescimento do Brasil, mas para a classe de ativos emergentes do qual o Brasil faz parte. Aliás, um parêntese, está se desenvolvendo uma classe de mercados emergentes, agora são emergentes ex-China, que vem crescendo bastante e acaba beneficiando a gente também. Então, tem essa discussão, se China for mal, do ponto de vista financeiro, é bom ou ruim, mas acho que continua sendo net ruim. E aí, quando você pensa na China, a maior preocupação é que o modelo estrutural deles está quebrado, o modelo de longo prazo deles. Eles cresceram muito puxados por investimentos, e muita coisa ligada ao setor de construção civil, e muita coisa ligada à exportação. E, quando você pega esses dois componentes, estão muito complicados. Eles investiram demais, eles cresceram demais, eles construíram demais, eles estão muito alavancados, têm muita dívida, eles precisam desalavancar o setor de imobiliário, e precisam completar as obras, ainda que não foram completadas, um pedaço grande das construtoras chinesas está quebrado, está com problemas, então, o governo precisa fazer algum tipo de bailout para facilitar a construção desses imóveis, e o setor privado precisa deglutir essa dívida toda que está dentro dessas empresas, e, basicamente, é através do crescimento nominal do PIB. E o crescimento nominal é ou o PIB crescendo, ou a inflação alta. E, nesse mundo que a gente vive de deflação, que a China é exportando deflação para o mundo, o PPI, ela está negativa, por exemplo, eles estão com dificuldade muito grande de ter crescimento nominal de PIB. Então, como sair dessa situação ruim que eles estão, quer dizer, de uma economia que é muito dependente de infraestrutura e investimentos, mas não tem mais dinheiro para investir em infraestrutura e investimentos, nem demanda, ou exportação num mundo no qual a geopolítica está cada vez mais importante e está cada vez mais difícil eles crescerem exportando para o mundo. É super complicado, teria que ter um crescimento grande do setor de consumo, não parece ser o caso, eles têm questões estruturais lá em relação ao setor de consumo, não tem safety net, por aí vai. E aí fica a dúvida de onde esse modelo vai acabar, quer dizer, como é que se desalavanca. No curto prazo, eu acho que eles têm ferramentas suficientes para empurrar com a barriga, e vem esse sendo o caso, ou seja, apostar contra a China vem sendo muito ruim e não vem sendo apropriado, em especial os setores de carros elétricos, que passaram a produção de carros da Alemanha, por exemplo, é impressionante, setor de renováveis, aliás, um dado interessante, eu li outro dia, a exportação de painéis solares da China nos primeiros nove meses do ano passado é maior do que todo o estoque de painéis solares dos Estados Unidos instalados. Então vocês veem como é que é importante, como é que eles estão tentando exportar o crescimento para fora, quer dizer, por último, baterias. E vai seguir ajudando a inflação no mundo por conta disso. Isso, acho que é a única certeza que a gente tem com relação à China. Perfeito, é isso aí. Mas aí fica a dúvida do que vai acontecer no longo prazo com as commodities em função desses cenários de demanda um pouco pior para a infraestrutura na China, em especial o Vale Petro. Quer dizer, a princípio, é por isso que as ações de Vale Petro estão baratas em termos de múltiplo, quer dizer, hoje em dia, as duas negociam com alguma coisa perto de 20% da geração de caixa própria delas. Na Vale, você tem um medo para onde vai o minério no longo prazo em função do cenário de China, e na Petro tem algum medo em relação ao petróleo, pelo fato do OPEC ter cortado demais já, e se a demanda cair agora, você não tem mais de onde cortar, e pela questão do risco de reinvestimento do lucro da Petrobras, que um pedaço dela vai ser feito através de novos projetos. Está certo. Não, pegando esse gancho, Bruno, eu queria passar para o Caldas justamente essa discussão. A gente falou que queda de taxa de juros é bom para ativo de risco, a gente tem um outro estudo aqui do Cadu sobre crescimento de lucros, que é o nosso estrategista, essa inflexão que o Bruno comentou, a gente viu queda de lucro das empresas do ano passado, deve fechar entre 2% e 3% de queda, e a gente está projetando um crescimento de lucro para as empresas que a gente cobre na média de 22% esse ano, ex vale petro. Então, Caldas, a minha pergunta para você é em que setores se posicionar? A gente estava aqui falando de commodities, commodities, com todo esse risco, China é um setor importante para a Bolsa, é um setor grande no índice. Então, queria saber de você, Caldas, quais são as suas apostas setoriais e no que investir aqui? Obrigado. Vamos lá. Aqui, a gente está num modo, até como o Bruno colocou, o Duda e o Laércio, tem um vento que potencialmente é a favor, com alguns riscos, que essa incerteza da China, num cenário mais favorável dos Estados Unidos, acaba gerando, nas commodities, múltiplos que podem ser atrativos. mas, assim, quando a gente pensa, olhando a Bolsa Brasil, onde a gente vê as maiores oportunidades, até para essa dinâmica do Perfect Storm dos três anos, que o Laércio colocou, do pós-pandemia, o desafio nosso é entender quem está... Aí, sim, realmente, olhando com uma visão de um, dois anos, o setor doméstico apanhou muito, tem empresas que estão numa rota de recuperação não totalmente precificadas. O setor que, onde a gente está, vamos dizer, gastando mais tempo olhando nessa dinâmica, é o varejo. Só que, claro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas acontecendo em paralelo, que a perda do lucro, do poder de precificação, não é simplesmente um juros alto, uma saída da pandemia. Então, isso aqui, a gente tem que filtrar muito os modelos ganhadores dos modelos que estão sendo disruptados. O comércio, vamos dizer, mais trivial, vendas de coisas mais simples já vêm sendo disruptadas há um certo tempo, mas hoje, por exemplo, mesmo empresas muito boas, muito bem geridas, têm sofrido com essas ameaças. Renner, que foi uma empresa que, por anos, produziu crescimentos interessantes, não está sofrendo hoje somente porque os shoppings foram penetrados. Não é porque aquele caso que a gente tinha lá, que a gente falava para o analista, não dá para ter preço-lucro de 25 vezes porque não tem mais shopping para abrir a Renner. Não. Hoje, você tem um Nubank dando crédito para um cara que ninguém dava, e é o cara que a Renner comprava, e eu tenho uma Shein, e uma T1, e os outros caras entrando e tomando share do mercado offline, que realmente não cresce há muito tempo de forma importante. Então, a gente acaba sendo forçado a olhar o que é ruptura e o que não é ruptura. Mas, nisso, mesmo empresas de cosméticos, uma Natura, uma Localiza, tem muitas empresas que a gente vê uma dinâmica potencial importante de virada de resultados, sim. Parte do lucro crescer vem já pela despesa financeira. Pega a CDI+, você corta uma taxa média 250, 300 BIPs, o lucro já deve melhorar. Além do poder de compra do cliente da empresa. Mas, aqui, Fabi, eu acho que o principal ponto, eu acho que é olhar bem as empresas domésticas de qualidade. Ou, 2023, até em linha, com o estudo do Cadu, o juros cai, até a maré sobe muito rápido para alguns setores, incorporadoras, e alguns outros setores que o técnico estavam mais frágil, como a educação, subiram muito. Mas, nisso, eu teria um pouco mais de cuidado e mais cautela ao olhar cada empresa. Está certo. Eu quero passar agora a palavra para o Duda e para o Laércio para falar um pouquinho sobre os riscos, os riscos para 2024, os riscos de se investir em ações. Então, a gente ouve falar do risco fiscal, será que é risco mesmo ou já está meio dado? No curto prazo, o que pode dar errado? Mudança da meta? Parece que a meta vai mudar. Será que já está meio irrelevante, já está no preço? Eleições nos Estados Unidos, troca de presidência no Banco Central no final desse ano, eleições municipais. Então, eu queria ouvir do Laércio e do Duda o que eles enxergam como risco para esse ano. Por favor. Bom, a primeira consideração importante de falar sobre risco é que, normalmente, o risco que você elege para o ano seguinte como o maior risco, normalmente não é ele que se apresenta como o maior risco. Então, até porque o problema são os desconhecidos, que realmente que afetam a gestão. Então, todo mundo, talvez, vai chamar a atenção de China, mas China, vamos dizer assim, é um risco conhecido. Isso não impede que eu mesmo, que citei, que acho que é uma má aposta, como o Bruno falou, apostar contra a China, não esteja, por exemplo, underweight, como eu estou no setor de mineração, de siderurgia, porque eu acho que tem um preço, pelo menos, do minério que piado, um provável um pouco de queda e um pouco de recrudescimento nesses setores, que afetam mais diretamente, são muito relevantes na Bolsa Brasileira. Você citou o risco fiscal. Isso é muito importante, porque também a Bolsa Brasileira, também foi falado aqui, a resposta é indubitável, a Bolsa Brasileira está barata, mas essa é uma condição necessária, mas, às vezes, não suficiente. Mas os riscos do Brasil sempre são acima da média. Então, o risco fiscal é um risco, eu acho que não só o risco fiscal da expansão do próprio governo federal, mas, assim, o próprio legislativo, o próprio judiciário, estão em um processo de expansão preocupante. Então, acho que é algo que a gente ainda tem que endereçar melhor. Eu acho que a meta vai ser mudada pelo ministro, que está fazendo um belo trabalho, o mais tarde possível para afetar. Eu acho que está se perseguindo reduzir o déficit, mas eu tenho uma dúvida em relação a isso. Ocam, é o nome da minha empresa, vai se restringir ao simples e ao essencial. Então, a gente tenta acertar em qualquer cenário, porque os fundos têm que ter uma performance independente dos riscos. Então, eu vou citar também um setor que eu acho que pega o potencial de valorização e também pega o potencial dos riscos. Um dos temas que você está falando de sucessão do Banco Central, e eu acho que a gente já teve boas notícias em relação a isso com uma indicação de pessoas técnicas para o Banco Central, então, eu acho que isso vai ser mais tranquilo do que se imagina. Eu acho que tem uma conquista de também você ter colocado, o Ministro da Fazenda, o CMN também fez muito bem, de você ter uma meta contínua de inflação de 3%, ou seja, com uma meta menor, você provavelmente terá juros reais menores e, consequentemente, juros nominais também. Então, isso avança para toda a economia. Mas, infelizmente, quando a gente discute queda de juros, a gente está falando aqui dos juros irem para 8%, 9% no final desse ciclo. e com uma inflação cadente também aqui no Brasil. Nós estamos também baixando as projeções, abaixo de 4%. Ou seja, a gente está falando aí de juros reais de 4,5%. O Banco Central até coloca que 4,5% seria aproximadamente o neutro. Ou seja, eu acho isso frustrante ainda. A gente devia estar discutindo aqui que 8%, 9% seria um teto de juros, não um piso de juros, mas nesse horizonte de curto prazo, e o horizonte no Brasil também é sempre difícil você extrapolar muito 2, 3 anos, é frustrante. Então, qual o setor, quando eu olho o quadrante de cima para baixo, qual o setor que se beneficia de juros ainda reais relativamente altos, um crescimento, o presidente do Banco Central até colocou aqui que poderia ser até 2%, ano passado surpreendeu, acima de 3%, então, um crescimento alto, mas que também se beneficia desse cenário de juros reais nominais altos. acho que é o setor de bancos. Mesmo um banco grande como o Itaú, ele cresceu mais de 15% do seu lucro ano passado, está a múltiplos baixos, como toda a Bolsa está a múltiplos baixos no Brasil, mas eu vou agradar a parte da plateia aqui, o BTG que é a nossa maior posição, never spoil your sponsor, mas é a nossa maior posição, você ainda pega o evento da tecnologia, então, eu acho difícil o Itaú crescer pelo menos 15% de novo e 24%, porque agora é a taxa de juros, e aí eu vou colocar, Laércio, de toda essa história triste que você contou, a taxa de juros é brutal, porque se a taxa de juros é mais baixa, acho que nós, bons gestores, e a história brasileira confirma isso, tem excelentes gestores no Brasil, conseguem suplantar até o adicional que você ganha da incentivada. Agora, a 13,75% sem risco é muito brutal, é difícil você esperar, apesar de que eu também queria passar essa mensagem, ostra feliz não faz pérola, que ele falou um pouco, aonde é nevrálgico na ostra, onde ela sente a dor, aonde é incômodo, é que ela faz a coisa mais bonita, então, aonde está nosso medo, às vezes, se você insistir, você chega no caminho de realmente de empreender de um valor maior. Então, acho que o setor financeiro pega o crescimento, é alavancado no crescimento, mas também metido o risco do juro real nominal alto no Brasil. Perfeito, Laércio. Eu acho que o Duda foi bem completo na resposta, só do nosso lado aqui, talvez uma parte que incomoda um pouco, e aí, usando sempre a inteligência da casa, que tem muitos bons economistas, e a gente tem fóruns semanais onde a gente discute macroeconomia, microeconomia de Brasil e mundo, eu acho que esse consenso de desinflação nos Estados Unidos, com atividade ainda crescendo 2% e em pleno emprego, é um ponto de preocupação. Eu acho que a gente, até voltando no tempo ali para 2023, a gente errou o cenário dos Estados Unidos, a gente achava que ia ter uma recessão, nossa maior probabilidade era um cenário de recessão, não era um cenário de soft landing, e a gente foi surpreendido pela resiliência da atividade americana, e até hoje a gente não tem uma boa resposta por quê. Mas, de uma forma milagrosa, acho que é um consenso dos economistas de que, não, está tudo certo, a atividade vai cair mesmo, o juro geral é alto e vai ser assim. O ponto é, se de fato a inflação dá um repique nos Estados Unidos e aí a gente perde essa narrativa da desinflação, força realmente os juros americanos a ficarem altos por mais tempo, aí muda tudo. Eu acho que a gente aqui tem que rever um pouco o nosso base case, eu acho que talvez vai atrapalhar, sem dúvida nenhuma, a vida do Roberto Campos no Banco Central de seguir com o corte de juros. Então, é uma coisa que a gente está bem atento, acompanhando. Esses primeiros dados de inflação são bons, mas, ao mesmo tempo, tem dados de atividade que realmente mostram a força acima da que a gente imaginava para esse momento do ciclo que a economia americana se encontra. Você vê o Atlanta Fed, agora, no modelo dele projetando PIB já de 3%, acho que o consenso dos economistas é a economia americana crescer 1% esse ano, em algumas casas bem renomadas, falando em 2%, então, uma coisa para a gente acompanhar de perto. É um termômetro que eu estou na gestão ali de olho, se, de fato, a gente errar, a gente tem que reagir. Perfeito. Gente, temos aqui 9 minutos para terminar o nosso painel. Eu queria abordar um último assunto com o Caldas e o Bruno, e depois eu quero um pique de cada um, um papel que vocês gostem caso se sintam à vontade. Então, para terminar, queria falar sobre tendência disruptiva. A gente falou muito de tendência disruptiva na época da pandemia, a gente falou de PIX, a gente falou de Open Bank, e agora, inteligência artificial está aí, está aí para ajudar nessa deflação no mundo e essa ajuda com a inflação para baixo no mundo. quais os setores, Caldas, começando com você, que podem ser os winners e quais os losers com a inteligência artificial? Que é, assim, uma coisa muito grande que está acontecendo por aí. E há uma pergunta, essa pergunta é de trilhões de dólares, porque, quando a gente olha o mercado americano, é uma boa próxima de ver como as pessoas estão se posicionando com essa incerteza. E, no primeiro momento, você vê a empresa como a NVIDIA, que é o cara como se fosse a fibra ótica do tempo que a gente viu a internet, aquela bolha. Ah, o mundo vai mudar por causa da internet. Aí você é na infra. Hoje, acaba, nos Estados Unidos, dado toda a complexidade, o que vai ser esse aumento de produtividade, quem vai ganhar, quem vai perder. O que a gente tem visto, e a gente falou aqui já sobre essas empresas, as sete grandes lá, magníficas, dos Estados Unidos, a gente está vivendo uma diferença dos grandes ganhadores do passado, seja da indústria de óleo ou de telefonia, que elas foram vítimas do seu próprio tamanho, sendo divididas pelo antitrust, aqui, esse movimento, que até há dois anos atrás, se a gente estivesse aqui no início do ano, a gente ia ver essa discussão de volta nos Estados Unidos. Existe um risco regulatório, o regulador europeu não vai permitir que o Google fique o tamanho que está, a discussão da Apple já está ocorrendo. mas, assim, infelizmente ou infelizmente, essas empresas hoje, elas estão tão pervasivas no nosso dia a dia, se a gente olhar o tempo que a gente gasta, ainda na frente de um computador com Windows, ou no Google, ou no próprio Instagram, a gente está vendo uma questão que a sociedade, os reguladores, não estão conseguindo tirar o poder dessas empresas. e isso está gerando um network effect brutal. Eu fiz um summer na Microsoft em 2000, e em 2000, ninguém queria falar de Microsoft, era Google. Se passaram 23 anos, 24 anos, e é como o Duda falou, os números são fantásticos. E se a gente olhar com o smartphone, com tudo, com a venda de computador caindo, o lucro da Microsoft não para de crescer. Inclusive, o próprio Bill Gates vendeu a ação da Microsoft. Na época lá, todo mundo não queria receber em ação, é impressionante. Há 20 anos, as pessoas brigavam porque não queriam receber a ação. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, pessoal, no momento que a AI vai crescer, eu acho que o Duda colocou isso no início, a forma mais óbvia que os investidores globais estão vendo de se proteger ou de se beneficiar é nas grandes empresas que têm o efeito de rede. Eu acho uma discussão super complexa, mas essa conclusão parece ter muito sentido. Na questão de infraestrutura, de semicondutor, nossa, é uma discussão bem complexa, é uma discussão que a gente olha, o preço-lucro da NVIDIA parece alto, que é quase uma empresa de mineração, a gente não paga cinco vezes no EBITDA da Vale, porque eu tenho medo que o minério reverta o marginal cost. No caso da NVIDIA, eu tenho medo que outro cara, como a AMD ou outro, uma TSMC, cheguem no nível de tecnologia que eles têm. Mas, desculpa, voltando à tua pergunta, eu acho que lá fora as empresas grandes de tecnologia são bons lugares para se apostar. Os efeitos que a AI vão ter em ganhos de produtividade versus queda de empregos em alguns setores ainda é uma situação bem, bem delicada de se colocar. O que a gente observa, e isso que é o lado interessante, por exemplo, a tecnologia, o AI, ele está equalizando o campo e isso, às vezes, para a empresa que era muito boa no setor dela, vai trazer uma vantagem competitiva menor. Vou te dar um exemplo. A Renner, por muito tempo, ele fazia com um pedaço de papel o que os caras estão fazendo com tecnologia, seja no supply chain da XIM, por exemplo. Com tecnologia, a gente viu a Renner, depois de muitos anos, perder market share para outros players de tijolo. Com certeza, tecnologia, o cara compra um business unit, um AI, e consegue fazer uma logística melhor. Então, tem um aspecto positivo em ganho de positividade, em eficiência, quem vai capturar isso na cadeia não está tão claro ainda. As empresas de tecnologia, assim como várias trends, eles capturaram, inclusive cloud, infraestrutura, coisas que se eu olhasse a Microsoft, eu não queria adivinhar. Então, esse ponto que o Duda colocou e aí, recolocando no AI, eu acho que também é um grande polo e está sendo usado isso pelo mercado. Está certo. É difícil mesmo. Bruno, se eu puder complementar, com certeza veio para ficar, não vai parar, vai afetar todos os setores, todas as empresas, e eu acho que é muito difícil você fazer essa discussão setorial, eu prefiro fazer discussão por empresa. Então, você pega e-commerce, por exemplo, você pega um mercado livre ou uma via varejo, por exemplo, quer dizer, qual a empresa que está mais preparada para lidar com inteligência artificial, qual a empresa que tem uma cultura mais apta, mais aberta para isso, qual a empresa que tem uma digitalização maior, qual a empresa que tem um data lake maior, porque você precisa ter dados organizados para você poder trabalhar em cima deles, quer dizer, senão é lixo os dados sendo utilizados em cima deles, então, eu acho que a questão da inteligência artificial passa muito mais por quão preparada e aberta uma empresa está. Todo setor, você consegue ver casos muito discrepantes, você pega dentro dos grandes bancos, o Itaú e o Bradesco, me parece que o Itaú está um pouco melhor preparado, quando você pega o, como eu falei, o Mercado Livre, o Nubank, parece que está muito bem preparado, porque são empresas que estão abertas de tecnologia, têm dados estruturados e têm uma cultura própria para isso. Aliás, um ponto interessante também, que conseguem botar o cliente em primeiro lugar, porque eu acho que a inteligência artificial vai servir muito como um assistente ao cliente, para tentar vender para o cliente aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, e não tentar empurrar um produto ruim. E, para isso, você tem uma centralidade em cima do que o cliente vai desejar, o cliente vai querer, e, com isso, você aumenta o user experience, aumenta o NPS da empresa, acho que faz todo o sentido. Então, acho que a questão de AI é muito mais empresa a empresa e muito menos setor a setor, apesar de concordar com o Caldas, tem setores que são óbvios, como o setor de semicondutores. Você tinha pedido para falar um pouquinho de alguns piques, se a gente estivesse disponível, então, rapidamente, tem dois minutos aqui. Por favor. Cada um tem meio minuto. Está bom. Então, assim, o nosso top pick hoje, a nossa maior posição é a Sabesp, acho que é um ativo replicável, assimétrico, não correlacionado com o cenário, com muitos triggers positivos, no curto prazo vai ter a regulação, vai ter a assinatura dos contratos municipais com o governo de São Paulo, com o Estado de São Paulo, nas Uras. Você vai ter também a modelagem da privatização, que eu acho que pode atrair um investidor estratégico. E por que um investidor estratégico é muito bom para a Casa Sabesp? Para começar, que é um ativo muito grande, esse ativo vai ter que investir aproximadamente R$ 66 bilhões em 2029 para universalizar. Então, o conforto que o Estado vai ter, que vai ser universalizado o Serviço de Saneamento e Esgoto de São Paulo, está muito mais no papel do investidor estratégico, está acostumado a fazer esse tipo de hobby, é acostumado a lidar com o Estado. Para nós, investidores minoritários, a presença de um investidor estratégico é muito bom também, porque garante um risco de execução menor, dado que é uma empresa que tem que lidar com regulação, tem que ligar com regulador, tem capex, e por aí vai. E para o investidor estratégico, a oportunidade de comprar uma eletropaula nos anos 2000, quer dizer, um ativo raro, grande, no centro de São Paulo, num setor que a regulação está melhorando, numa estrutura na qual ele vai conseguir ter algum controle da empresa junto com os acionistas financeiros num momento de curto prazo, e vai conseguir botar capital para trabalhar por anos e anos num setor que cresce com uma regulação melhor. E essa parte da regulação, só o último parênteses, que é muito importante, a regulação está mudando para muito melhor na empresa, parte de incentivos e por aí vai, mas passei o 30 segundos. Passou, passou. Mas a boa notícia é que o Duda já falou dele, que é a BTG, que é a maior posição do portfólio. Eu vou falar rapidamente, eu também gosto de Sabesp, que acho que vai ser privatizada, mas eu acho que o setor de utilities também é um setor muito atraente, porque tem juros real alto quando você compra as empresas, você tem empresas recém-privatizadas como Copel e Eletrobras, que estão no processo de venda de ativos non-core, estão avançando. E tem empresas como Energiza e Equatorial, eu destacaria Equatorial. Energiza está numa área de concessão fantástica, uma empresa com dono, fazendo uma execução muito boa, mas Equatorial tem uma vantagem que eu acho que tem um conselho muito alinhado, está focado em saneamento, então acho que ainda vai agregar valor em relação a isso. Super obrigada. Laércio. Para não ser repetitivo, a gente realmente, olhando o setor de utilities, tem boas oportunidades. a gente gosta muito de Eletrobras, a gente acha que tem um trigger importante, que é a incorporação de fornas, e isso vai gerar uma incorporação do Tech Shield, que pode gerar um NPVI para a companhia da ordem de 10B, algo em torno de 10% no market cap. Então, é um negócio que tem resiliência, está sendo bem tocada na gestão do Ivan, está passando por processos de investimentos de ativos não estratégicos, com IRR mais ou menos da ordem de 12%, 13% real. Gosto muito da simetria de risco-retorno. Então, não precisa inventar muito, acho que, olhando assim, como um bom carrego, um bom zagueiro, compõe bem o portfólio. Está super claro. Claudio, Caldas, nosso tempo acabou, mas você tem que falar para a gente aí em 15 segundos o seu pique. Não, eu tomei o tempo de todos os outros aqui. Você já falou um pouco de alguns nomes que você gosta, mas você tem 15 segundos. Não, é perfeito, vou ser rápido aqui. Até mudando um pouco, eu gosto de todos esses segmentos, os papéis que eles colocaram. Eu vou aqui ser um pouco repetitivo, acho que a Natura é uma empresa que vale nesse horizonte de um, dois anos, os investidores acompanharem de perto. Tem complexidade ainda, tem a integração da Avon na América Latina, mas eu acho que o valor da marca no momento que tem tanta ruptura, pessoal, que a XIM vende. Qual o desafio? A Renda não tem uma marca, tem uma excelente operação. Agora, a Natura e o próprio Boticário tem marca e eles estão ainda até monetizando isso. Então, a gente vê uma geração de valor grande, não precificada, que a gente vê aí nos próximos seis, doze, oito meses, mais clara essa geração de valor. Tá certo. Gente, mais uma vez, obrigada a vocês quatro, quatro amigos aí de tanto tempo nesse mercado e obrigada a todos. Tchau. 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 Tchau.